Senhor Presidente, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Presidente, excelentíssimos chefes de Estado e governo, senhoras e senhores. No início, eu gostaria de agradecer o governo e o povo brasileiro, sob a liderança de sua excelência, Presidente Dilma Rousseff, por uma acolhida tão calorosa, prestada à minha delegação. Também gostaria de parabenizar o secretário-geral da conferência, sua excelência, Sha Zoukang, pela organização desta conferência. Eu devo também mencionar ao secretário-geral das Nações Unidas e todo o pessoal do sistema das Nações Unidas pelo sucesso da conferência, senhor presidente. Minha delegação se alinha à declaração feita pelo G77 e China, o grupo da África e também dos países menos desenvolvidos. Senhor presidente, declaro que esta conferência sobre desenvolvimento sustentável se reúne no momento crítico ao refletirmos sobre os nossos compromissos e revemos o progresso duas décadas depois da Eco 92, que nos apresentou a Agenda 21 e também pela Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado em 2002 em Joanesburgo, África do Sul, que produziu um plano de ação e um mecanismo de implementação. Portanto, chegamos aqui ao Rio para renovar nosso compromisso e redefinir desenvolvimento sustentável em nossos tempos e para um futuro melhor. Estamos aqui para assegurar esses princípios tão importantes que irão nos guiar para um futuro mais sustentável. Senhor presidente, a Tanzânia já realizou grandes avanços na implementação de uma série de convenções internacionais e seus protocolos respectivos para atingir e alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio. Senhor presidente, esta conferência acontece num momento oportuno, quando o mundo e a África em particular se deparam com desafios que resultam dos efeitos gravíssimos da mudança climática. Esperamos que esta conferência poderá elaborar as formas e os meios para auxiliar os países africanos a mitigarem esses desafios. Senhor presidente, o foco desta conferência é muito diverso. Aborda diferentes áreas importantes sobre desenvolvimento sustentável. a Tanzânia deseja se concentrar na agricultura, infraestrutura, água e energia no curto e médio prazo como um ganho rápido que irá nos ajudar no desenvolvimento sustentável, enquanto também aborda outras questões transversais. Nos comprometemos a aumentar nosso foco sobre agricultura e assegurar a segurança alimentar. Além disso, pretendemos assegurar uma abordagem multissetorial para o desenvolvimento sustentável. Também nos concentramos na infraestrutura econômica, particularmente cadeias de suprimento e rotas de exportação, concessionárias e desenvolvimento urbano, aumentando a participação do setor privado. Ao mesmo tempo, realizamos intervenções políticas e estabelecemos regimes regulatórios, possibilitando um ambiente que conduza ao desenvolvimento sustentável. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que é importante para a comunidade internacional continuar a apoiar os países mais pobres em seus esforços para combater a pobreza como prioridade, porque existe uma ligação forte entre pobreza e degradação ambiental. Em segundo lugar, destacamos que o desenvolvimento sustentável deve ser um desenvolvimento de inclusão e com as pessoas em seu cerne, beneficiando e engajando todos os povos em todos os níveis, dando às mulheres poderes e maior participação, direitos aos jovens e crianças. Acreditamos que uma governança eficaz e oportunidades iguais ajudarão a alcançar isso. Em terceiro lugar, a África é um continente que fornece recursos em matérias-primas, mas está ficando para trás. Acreditamos que é uma solicitação razoável que todas as promessas feitas para o desenvolvimento da África em diversas conferências internacionais sejam cumpridas. Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria de destacar a necessidade do mundo, adotar a ideia do capital natural integral na contabilidade nacional. Essa abordagem promoverá iniciativas de proteção ambiental. Com essa mentalidade, líderes africanos reunidos em Gaboron, Botsuana, durante a Cúpula para a Sustentabilidade na África, que foi realizada em maio deste ano. Essa cúpula assegurou as contribuições do capital natural para o crescimento econômico sustentável, a manutenção do capital social, a melhoria do mesmo e o bem-estar humano. Sr. Presidente, finalmente não podemos esgotar esse assunto sobre desenvolvimento sustentável rapidamente. Então, basta já receber bem o acordo alcançado sob uma visão comum, com foco na promoção da economia verde, fortalecimento de mecanismos institucionais e um arcabouço de infraestrutura para o financiamento internacional e transferência de tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer o apoio do Brasil. Esperamos que as ações acordadas irão desencadear soluções criativas que levarão a estilos de vida sustentáveis e melhor qualidade de vida para todos. Agradeço a todos pela atenção. Eu gostaria de agradecer ao vice-presidente da República Unida da Tanzânia. e haverá um almoço para chefes de Estado e governo a uma da tarde, os chefes de delegações no nível ministerial a uma da tarde, nas tendas protocolares atrás do pavilhão 5. Agora tenho a honra de convidar a sua excelência Igor Luchet, primeiro-ministro da República de Montenegro. Sr. Presidente, chefes de Estado, governos, excelências, senhoras e senhores, é uma honra e um prazer lhes falar em nome da República de Montenegro e contribuir para o sucesso desse encontro tão importante sobre desenvolvimento sustentável. Gostaria de agradecer ao nosso anfitrião, ao presidente Rousseff e ao povo brasileiro pela acolhida. O desenvolvimento sustentável é uma questão fundamental hoje, uma questão que não podemos deixar para depois. Estamos reunidos aqui para renovar a importância das obrigações que aceitamos, buscar os desafios que precisamos enfrentar para assegurar crescimento sustentável para todas as pessoas nesse planeta. No mundo contemporâneo, as estratégias de desenvolvimento sustentável estão se tornando uma ferramenta crucial. Aumento, tamanho da população, desenvolvimento urbano e consumo, produção e consumo insustentável, tudo isso pode causar danos irreversíveis para o nosso planeta. Ao mesmo tempo, no momento, quando o mundo enfrenta crise econômica, aumento da pobreza. E fica ainda mais importante oferecer os princípios do desenvolvimento sustentável como uma resposta a essas dificuldades. A adoção de decisões essenciais para criar um futuro mais previsível vai exigir a determinação de todos nós e vontade política. Nossos cidadãos esperam que os líderes políticos respondam à pergunta como melhorar o padrão de vida, não apenas do ponto de vista de crescimento econômico, mas também com relação ao meio ambiente. Não importa o quão conflitante os objetivos, às vezes parecem, as gerações futuras esperam respostas de todos nós. Os dados estatísticos com relação às tendências do PIB, sem levar em consideração a micro perspectiva de cada residência, demonstram justamente essa tendência. Então, eu aceito o documento final que define como iniciar mudanças em todas as áreas para podermos alcançar o desenvolvimento sustentável no longo prazo através de medidas razoáveis. Mudanças que irão assegurar o crescimento econômico com pressões mínimas sobre o ambiente e cria oportunidades para o desenvolvimento social, cultural e econômico de todos os indivíduos, senhoras e senhores. No início dos anos 90, Montenegro definiu recursos naturais e o uso dos mesmos como base. Sabemos que a implementação dessa ideia requer um arcabouço institucional importante e estamos trabalhando nisto. A experiência de dez anos trabalhando no Conselho de Desenvolvimento Sustentável mostra que os órgãos governamentais representam um vínculo entre o Estado e a sociedade, um vínculo que precisa ser atualizado como recomendado no documento final. Nossa experiência mostra também que estratégias de desenvolvimento sustentável são uma estrutura para o planejamento de longo prazo. Dentro dessas estratégias, precisamos definir os princípios da economia verde como uma parte integral, um mecanismo para implementar o desenvolvimento sustentável. A economia verde ou azul representa um conceito com o qual nós de Montenegro estamos comprometidos. Turismo, agricultura e energia envolvem responsabilidade e sustentabilidade. O sucesso do setor de turismo depende de um ambiente saudável, de água limpa e ar fresco e limpo. Então, precisamos renovar a energia. Estamos cada vez mais nos concentrando na produção de alimentos produzidos em casa e estamos determinados em proteger recursos naturais e melhorar a eficiência do seu uso. É a resposta contra as pressões impostas pela mudança climática e a nossa obrigação constitucional. Uma economia verde irá exigir também uma ligação melhor entre o mercado de trabalho e a educação, a introdução de um aprendizado duradouro e a promoção de um caráter inovador do sistema educativo. Nesse contexto, instituições eficientes que apoiem o desenvolvimento sustentável no nível internacional nacional são necessários para o maior desenvolvimento de uma agenda de desenvolvimento e a criação para a sociedade civil e o setor privado e autoridades locais. Envolvem um conjunto de valores, entretanto, sem os quais se deixados, por conta própria, serão ineficientes, senhoras e senhores. Quando revitalizamos as eficiências da ONU, um elemento importante é fortalecer o ECOSOC. Tendo em mente a necessidade de lidar com esses desafios para integrar o meio ambiente, o pilar do meio ambiente no conceito de desenvolvimento sustentável, devemos incluir o NEP também. Essa agenda exige uma abordagem integral e coerente, com prioridades claramente definidas. E, para isso, no próximo período, devemos apoiar a definição de objetivos mensuráveis que irão orientar nosso desenvolvimento. Acredito que as conclusões dessa cúpula serão incentivadoras para todos os países que se comprometem para a criação de mecanismos no nível nacional que demonstrarão que os interesses do consumo de negócios e de verde não devem colidir. Montenegro está pronto, junto com a comunidade internacional, que serviu uma área experimental para mudanças que todas as nossas sociedades devem realizar hoje. Os países podem abordar responsavelmente a implementação dessas medidas como resposta aos desafios da modernidade ou podem adiá-los para algum momento futuro. Montenegro reconheceu o seu papel. Eu acredito que, neste processo, conseguiremos cooperação com os parceiros regionais e internacionais e o sistema da ONU. como vemos, como sendo vital o papel deles e vai nos ajudar a fazer a transição de forma a utilizar os recursos naturais de maneira eficiente. Neste contexto, como outros 50 países do mundo, apoiamos a iniciativa de Sustainable Energy para Todos, Energia Sustainable para Todos, do secretário-geral da ONU. Então, vamos criar uma sociedade verdadeiramente amigável ao meio ambiente e eficiente em termos de energia. um incentivo para outros. Senhoras e senhores, estamos conscientes da importância do futuro sustentável e que é uma tarefa ambiciosa. Tenho certeza que conseguiremos realizá-lo e, ao partirmos do Rio, poderemos demonstrar nossa determinação e responsabilidade para deixar para as futuras gerações a herança de economias mais prósperas, seguras e saudáveis e verdes. Obrigada. Gostaria de agradecer ao primeiro-ministro de Montenegro e agora tenho a honra de convidar Pedro Passo Coelho, primeiro-ministro da República de Portugal. Sr. Presidente, gostaria de começar por agradecer à Sra. Presidente Dilma Rousseff a hospitalidade com que nos recebe, e enaltecer a liderança que o Brasil continua a demonstrar com a iniciativa desta cimeira. Felicito também o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, por esta forte mobilização internacional e pelo relatório elaborado pelo painel de alto nível sobre a sustentabilidade global. Há 20 anos, nesta mesma sala, nesta mesma magnífica cidade do Rio, demos um passo importante em direção ao modelo de desenvolvimento que integra plenamente as vertentes económica, social e ambiental. Verificaram-se, entretanto, vários progressos. Mas ainda há muito a fazer. Dizia Jean de la Bruyère que não há nada que os homens mais gostem de conservar e que menos poupem do que a sua própria vida. Penso que esta imagem se aplica com propriedade à relação que os povos mantêm com a natureza, com o ambiente fonte da vida. Querem preservá-la, mas na verdade não a poupam. Hoje a urgência numa ação responsável é o conceito-chave. Estou convicto que saberemos aproveitar esta oportunidade para delinear novas respostas face aos desafios que a humanidade enfrenta. As nossas decisões e, sobretudo, as nossas ações serão determinantes. Assumimos hoje uma responsabilidade coletiva perante as gerações futuras. Falhar não é uma opção e aqui não falhamos. Quero por isso inaltecer a transparência e o empenho da Presidência brasileira na obtenção de um compromisso que representa outro passo importante na nossa caminhada para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Mais do que nunca, a nossa prosperidade está intrinsecamente ligada a uma gestão responsável dos recursos naturais e dos ecossistemas. Essa é a visão do documento que hoje endossamos. E se estamos todos aqui, é porque queremos agir juntos. Porque sabemos que apenas teremos sucesso se trabalharmos de forma confortável e empenhada. Registamos assim com satisfação a decisão de estabelecer um fórum de alto nível que contribua para reforçar a liderança política na promoção e integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável. O nosso processo de descarbonização está a avançar robustamente à luz das metas do Protocolo de Kyoto de redução de emissões de gases com efeitos de estufa. Nos últimos anos, em média, entre 40% a 50% da eletricidade consumida no meu país foi produzida através de fontes de energia renováveis. Somos atualmente o quinto país da União Europeia onde estas fontes renováveis têm maior peso na produção energética. Nas nossas cidades está a ser implementado um ambicioso projeto, InovCity, que visa desenvolver as chamadas redes inteligentes de eficiência energética. E 98% da água que se bebe nas nossas torneiras é controlada e de boa qualidade. Uma adequada gestão da água, promovendo o uso eficiente e sustentável deste importante recurso, parece-nos de igual modo essencial. Para além disso, temos um número crescente de empresas a operar nos clusters das renováveis, da gestão de resíduos, do setor da água, criando novos postos de trabalho e desenvolvendo tecnologias internacionalmente reputadas. Sublinharia que várias empresas portuguesas estão hoje entre as mais avançadas mundialmente em termos de eco-eficiência e eco-inovação. Distinguem-se igualmente por elevados níveis de responsabilidade social e ambiental. Senhor Presidente, congratulamos-nos que esta cimeira tenha sido também a da economia azul. Refletiu a nossa perspectiva de uma abordagem sustentável dos recursos marinhos como parte de uma visão moderna dos oceanos, enquanto fonte de riqueza e suporte da vida do nosso planeta. Essa perspectiva universal encontra-se espelhada na Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, que celebra o seu 30º aniversário, bem como na Estratégia Marítima da União Europeia para o Atlântico, que foi lançada em Lisboa no final do ano passado. É também o objetivo que nos une no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, procurando desenvolver projetos conjuntos, tanto no que se refere à economia verde inclusiva, como à economia azul, como aliás se encontra espelhado nas declarações aprovadas em Luanda e no Sal pelos Ministros do Ambiente da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Essa cooperação completa e reforça a nossa Estratégia Nacional de promoção da economia azul e das indústrias marítimas. Estamos, de facto, a apostar nas ciências e tecnologias marinhas, criando emprego, fomentando o ensino, a educação e os conhecimentos associados ao mar. Sr. Presidente, dizia François Mauriac que de nada serve ao homem conquistar a Lua se acaba por perder a Terra. Tal como em 1992, os povos esperam não perder a Terra, esperam que prossigamos com coragem e determinação o caminho que estamos aqui a trilhar. esperam alcançar a prosperidade, o bem-estar e a estabilidade que só um desenvolvimento verdadeiramente sustentável pode assegurar. Muito obrigado. Agradeço o Primeiro-Ministro de Portugal e tenho agora a honra de convidar a Sua Excelência Young Stoltenberg, presidente do Reino da Noruega. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Excelências, Senhoras e Senhores, Há 20 anos atrás, nos encontramos aqui no Rio para falar do desenvolvimento que não era sustentável, como erradicar a pobreza e como atingir a igualdade dentro das nações e entre nações. Muito foi realizado desde então. Quase que metade de um bilhão de pessoas conseguiram ser alçados da pobreza. A expectativa de vida agora em média aumentou em mais ou menos quatro anos. Para os países menos desenvolvidos, vimos até um aumento de seis anos nessa expectativa de vida, durante um período de 20 anos. A mortalidade infantil pode ser reduzida em mais ou menos um terço ou mais até. E agora temos governos eleitos democraticamente duas vezes mais do que tínhamos. Então, houve muito progresso. Mas, infelizmente, ainda estamos enfrentando grandes desafios. Pobreza, insegurança alimentar, escassez de água e de energia e a mudança climática. Nós vemos uma grande discriminação contra as mulheres e as mulheres sendo então destituídas dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Vemos um aumento da desigualdade e a concentração de riqueza na mão de muitos poucos. Nós vemos uma economia globalizada, mas também a austeridade financeira em grandes partes do mundo. Os desafios ainda são grandes, mas também são grandes as oportunidades. Se tivermos que atingir o desenvolvimento sustentável, precisamos reduzir a pobreza e garantir um crescimento econômico que seja sustentável. O acesso universal à energia é um ponto-chave, é um pré-requisito. Portanto, precisamos encontrar uma forma de reconciliar a necessidade por conta de energia com a necessidade de reduzir as emissões. Precisamos colocar todos os nossos esforços para que essa iniciativa do Secretaria-Geral de uma Energia Sustentável para Todos se torne uma realidade. A riqueza social, a riqueza natural, tem que ser medida e valorizada. Novas abordagens ao financiamento público e privado devem ser promovidas. Novas tecnologias precisam ser desenvolvidas. E as mulheres precisam ser empoderadas para poderem utilizar plenamente o seu próprio potencial. Precisamos de uma assistência oficial ao desenvolvimento e fundos públicos para atingir o desenvolvimento sustentável. Entretanto, esses fundos jamais serão suficientes por si só. Portanto, precisamos ainda de um investimento do setor privado. Precisamos combater a corrupção, claro, e os fluxos financeiros ilícitos que dão conta justamente de um maciço roubo dos pobres. Devemos encontrar, talvez, mecanismos financeiros mais inovadores. Temos que colocar um preço sobre a poluição, senhores, e o poluente tem que pagar. Isso tem um efeito triplo, eu diria, e é positivo. Reduzir emissões, isso vai criar incentivos para desenvolver tecnologias mais limpas e vai gerar receitas para o desenvolvimento sustentável que todos desejamos. O investimento no capital humano das mulheres é importantíssimo para atingirmos a mudança. É um pré-requisito para uma sociedade que se quer mais justa. E também é importante para a economia. Precisamos respeitar também o conhecimento dos povos autócrans, dos indígenas, ao direito que têm sobre suas terras, territórios e recursos naturais. Como líderes globais, aqui reunidos no Rio, conseguimos acordar numa visão comum para um futuro sustentável. É nossa obrigação, então, agora, traduzir tudo isso para uma ação concreta. Concordamos em envolver as nossas metas sustentáveis. Isso tem que ser uma coisa concreta e precisa ser mensurável. Precisamos ter metas globais que possam guiar-nos na direção correta. Metas que cuidem da parte das preocupações ambientais, sociais e econômicas. Precisamos tirar partido, aproveitar essa ocasião, para fazer com que as Nações Unidas estejam melhor equipadas para continuar com as nossas ambições, implementando as nossas decisões a partir aqui do Rio. Precisamos assumir nossas responsabilidades, mas de maneira conjunta, em parcerias, para, então, conseguir atingir um futuro sustentável para todos. Muito obrigado. 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 Eu gostaria de agradecer à Noruega e é minha honra agora convidar Sua Excelência Miller, principal representante da Jamaica, que é o primeiro-ministro Simpson Miller. Sr. Presidente, Presidente, chefes de Estado, governos, excelências, senhoras e senhores. Sra. Presidenta, para mim é um prazer congratular a sua eleição, Sra. Dilma Rousseff, quanto a, justamente, essa conferência que é um marco histórico. Nós temos toda a confiança na forte liderança do Brasil dirigindo essa conferência para uma conclusão bem-sucedida. Podemos estar seguros da cooperação completa da Jamaica na obtenção desse objetivo. Eu gostaria de agradecer ao governo e ao povo da República Federativa do Brasil e, em especial, os cidadãos do Rio de Janeiro pela acolhida calorosa e amistosa a todos na sua cidade maravilhosa. Eu também agradeço a toda a cortesia que minha delegação e eu mesma recebiam. Eu gostaria agora de agradecer ao Brasil no que diz respeito à organização dessa conferência. Foi impecável. Sra. Presidenta, eu trago saudações do governo e do povo da Ilha Jamaica, uma terra tão abençoada com recursos naturais, que o seu próprio nome, dado a ele pelos nossos indígenas, significa terra da madeira e da água. Há 20 anos atrás, os líderes do mundo aqui se encontraram no Rio de Janeiro, acordando num caminho ambicioso no sentido do desenvolvimento sustentável. A Jamaica pegou aquela visão e assumiu uma posição importante. Aquela agenda, a Agenda 21 e os princípios, então, dessa declaração do Rio foram fundamentais para chegar ao desenvolvimento sustentável. Também crítico para nós, como sendo um Estado crítico, foi a atenção dada aqui no Rio de Janeiro à necessidade e os interesses dos Estados em desenvolvimento. Os insulares, os pequenos Estados insulares, essa conferência é a nossa primeira aparição dando conta do sucesso feito. Tem que ser reconhecido que o progresso esteve misturado, é verdade, com níveis de desenvolvimento e também proteção ambiental, inclusão social, que, infelizmente, ficaram aquém das nossas aspirações internacionais, ou pelo menos das nossas expectativas. Os níveis inaceitáveis de pobreza e subdesenvolvimento que ainda existem nos países em desenvolvimento mostram e sublinham os grandes brechas entre os países desenvolvidos e aqueles que estão se desenvolvendo, e justamente entre os grupos sociais que existem dentro dos nossos países. Isso tem que ser cuidado de maneira urgente. Como líderes, nós precisamos assumir responsabilidade para garantir que isso seja de fato feito. Sra. Presidenta, o desenvolvimento sustentável não tem sentido, a menos que dê conta por completo do que eu chamo de bottom line tripla, ou seja, a linha base do social, do econômico e também do pilar ambiental. Temos que usar esses três pilares para poder resgatar as desigualdades históricas e sociais, tentando construir uma base econômica para melhorar o padrão de vida, aumentando a flexibilidade das nossas economias para poder aguentar os choques externos e os perigos da natureza. Da nossa parte, na Jamaica, na minha administração, eu procurei cuidado da mudança climática, da parte da terra, da água, colocando isso tudo dentro de um único ministério para fazer com que a coisa fosse abordada de uma maneira integralizada, com um foco integrado. É uma área crítica, de preocupação para nós e para os países em desenvolvimento de modo geral, sobretudo para nós nas áreas do Caribe, porque nós temos uma vulnerabilidade extremamente especial. Sra. Presidenta, somos considerados vulneráveis por conta da abertura das nossas economias, por causa de altos níveis de pobreza, limitações inerentes da diversificação econômica, limitações quanto à capacidade de fazer comércio e também o problema de estarmos sempre propensos a desastres naturais. Adicionalmente, os países em desenvolvimento também têm que dar conta da crise econômica financeira global, em relação à insegurança do alimento também, o aumento dos custos energéticos e a mudança climática. Todos esses fatores estão interligados, obviamente. Nossa vulnerabilidade em relação a desastres naturais aumentou pelos impactos da mudança climática. A cada ano que passa, estamos cada vez mais vendo padrões variáveis na parte das chuvas, aumento das tempestades tropicais e aumento do nível do mar. Esses eventos podem devastar as economias pequenas, significando um retardo econômico impressionante durante um longo período de tempo, então colocando em risco a obtenção das metas do milênio. Sra. Presidente, a Jamaica diz que o PIB apenas sozinho não é uma forma única de medir o desenvolvimento humano. O PIB precisa, claro, cuidar das limitações, das desigualdades, mas precisamos encontrar financiamentos e fontes deles para facilitar a realização dos nossos objetivos de desenvolvimento. Eu chamo a comunidade internacional para, de maneira ativa, explorar e desenhar instrumentos financeiros que se querem mais flexíveis, mais efetivos e produtos chamados concessionários para contrabalançar os efeitos da dívida, reduzindo a pobreza e minimizando os riscos e eventualidades. Especificamente, Sra. Presidenta, uma medida seria nos dirigirmos à necessidade de um mecanismo que, de maneira urgente, pudesse reconstruir e recuperar os países que têm uma vulnerabilidade maior aos desastres naturais, claro, para prevenir os desastres naturais, de que foram testemunhas recentemente. Esse mecanismo poderia dar um financiamento concessionário de longo prazo para os estados afetados, dentro de condicionalidades extremamente restritas. Mais importante, a nossa busca global para o desenvolvimento sustentável precisa estar ligada à erradicação da pobreza, porque a proporção que equilibramos as nossas contas, não podemos esquecer que temos um dever de equilibrar as vidas das pessoas, como se fosse uma contabilidade importante, dentro dessa iniciativa da economia verde. A Jamaica apoia as iniciativas na direção dessa economia verde. Entretanto, a pergunta ainda é se pretende colocar se a economia verde vai fazer com que o pobre seja o centro do crescimento econômico e se haverá desenvolvimento para melhorar a vida dos nossos cidadãos. A economia verde, como proposta, pode trazer impacto através do qual as nações em desenvolvimento poderão se engajar em atividades de comércio, com a introdução, por exemplo, de marcadores ou benchmark ambientais internacionais e normas e padrões que poderão impor novas condicionalidades e barreiras ao comércio. Para essas economias de porte médio e pequeno, essa economia verde tem o potencial também de trazer um impacto negativo sobre o emprego. Pode também impactar a criação de empregos e oportunidades para um trabalho decente, já que a mão de obra é substituída pela tecnologia. Pode trazer impactos negativos para as comunidades rurais. Então, embora vejamos benefícios nela, temos que insistir, que todo esforço seja feito para garantir que a economia verde não se torne um conceito dirigido apenas ao mercado, que vá beneficiar apenas os países desenvolvidos. Também é criticalmente importante que as preocupações dos estados insulares em desenvolvimento sejam incluídas nos processos de seguimento que vão acontecer depois que saímos aqui do Rio de Janeiro. A Jamaica recebe bem a chamada de podermos estabelecer a terceira conferência internacional desses estados insulares em desenvolvimento em 2014 e faz um apelo para que haja um compromisso necessário, garantindo que essa conferência de fato se torne uma realidade. Senhora Presidenta, de um interesse muito especial para a minha delegação estão as formas através dos quais aqueles países de renda média que estão endividados poderão ser introduzidos dentro desse paradigma de desenvolvimento. Eu gostaria de chamar a atenção continuada e a preocupação desses grupos de países para poderem dar acesso a formas concessionárias de financiamento usando outros critérios também para determinar ajuda e assistência. precisamos também fortalecer o arcabouço no que diz respeito ao financiamento, especialmente para a adaptação à mudança climática. Como nós estamos nos recompromissando a seguir esse desenvolvimento global, erradicando a pobreza, temos que garantir, senhora, que os nossos esforços estejam em linha com os princípios que estão grandemente contemplados na Carta das Nações Unidas. Nossa agenda de desenvolvimento sustentável, senhora Presidente, precisa adotar uma abordagem que seja justa, inclusiva, responsável e bem abrangente. Nós estamos sendo agora exigidos dos nossos cidadãos de podermos dar passos audazes para atingir aquele futuro que queremos. A Jamaica gostaria de dividir uma coisa importante com o Brasil, na pessoa mesmo daquele ambientalista Gilberto Gil, que é também um compositor de muitas músicas. Ele diz que há performance de uma certa música reggae aqui na linguagem portuguesa, com os ritmos jamaicanos. Na palavra dele, nós temos as comunalidades numa visão que temos em comum e temos semelhanças também numa missão que se quer coletiva. Ele cantou simplesmente o mar, um lugar comum, começo do caminho para um outro lugar. Vamos então responder para esse tipo de apelo, levando a visão para frente, para um mundo que, de fato, nós queremos. Muito e muito obrigada. Eu agradeço a Primeira-Ministra da Jamaica. É minha honra agora de convidar o Sr. Tillman Thomas, Primeiro-Ministro de Granada, para fazer a sua palestra. Muito obrigado, Sr. Presidente, chefes de Estado e governo, senhoras e senhores. Eu falo em nome do governo e do povo de Granada. Nós chegamos a essa conferência como uma diáspora. Nós temos, então, recursos naturais e também o etos social, mas estamos prontos também para compartilhar a ideia do desenvolvimento sustentável com um compromisso muito forte. Nós temos uma terra diversa e ativos no oceano e também recursos ambientais e um paraíso quase que ecológico. Nós, então, podemos conservar esses ativos de maneira combinada com, então, o apoio internacional e também uma parceria forte para desenvolver melhor a segurança alimentar, inclusão social e também a paz doméstica. e temos confiança, senhor, que esses arranjos vão até nos levar melhor para um futuro de mais brilho e mais iluminado. A Granada está lançando um documentário com o título Granada, a Ilha da Sustentabilidade. Esse vídeo nos permite ver a nossa herança natural, o espírito e a vontade dos nossos povos e a iniciativa das nossas políticas. De fato, para nós é um prazer compartilhar com os senhores a nossa visão, o nosso esforço no desenvolvimento sustentável nesse país tão lindo onde habitamos. Senhor presidente, colegas, esse documentário mostra que não viemos ao Rio, mas vinte como apenas interessados. Nós nos tornamos membros das Nações Unidas, que já investimos muito e profundamente para o desenvolvimento sustentável. De fato, nós estamos compromissados com a agenda global das Nações Unidas para aquele tema, o futuro que precisamos e queremos. Damos, então, as boas-vindas dessas negociações, esperando que elas sejam um sucesso. As Nações do Mundo já viajaram por um caminho longo, evoluindo de compromisso político em compromisso político para o desenvolvimento sustentável. Assumindo compromissos nesse sentido, estabelecemos uma visão para a erradicação da pobreza que chamamos de grande desafio global que enfrenta o mundo de ouro com um requerimento indispensável para o desenvolvimento sustentável. Senhor presidente, nossa decisão é implementar essa visão a partir desse ponto. e nunca poderemos esquecer isso. Caso contrário, não venceremos. É essencial que no documento que adotamos e que vemos aqui possamos incluir os princípios que foram acordados nessa cidade há 20 anos atrás e que agora renovamos. Esses valores são imprescindíveis num mundo que chama justamente a necessidade de reduzir excessos, atingindo a integridade ambiental, a ajuda para mulheres e crianças, a inclusão e a justiça social. Embora essa conferência seja global, ambiciosa e inspiradora por si só, ela não pode resolver todos os nossos desafios. Sabemos disso. Cada um de nós precisa fazer a sua parte de uma maneira comum, mas diferenciada. A Rio+, vai ter que caminhar muito para catalisar a prosperidade de grandes números de povos de uma maneira mais equitativa e de uma maneira mais sustentável. é porque nós estamos acompanhando esse compromisso político, mas junto dele vemos o requisito de financiamento, montagem de capacidade ou promoção de capacidade e programas que possam nos levar aonde queremos. Investimentos privados como parte desse pacote deveriam ser também contemplados. Aceitamos que as nossas ferramentas podem incluir uma economia tanto azul quanto verde baseadas nas nossas abordagens nacionais que são individuais. Como um processo mais geral, nós temos três pilares, o desenvolvimento sustentável, em primeiro lugar, reforma institucional e meios de implementação fortes. Senhor presidente, enquanto aplaudimos a visão do documento que foi criado, o futuro que nós queremos, nossos esforços serão sem sentido se não pudermos usar os recursos que dispomos. Naqueles estados insulares em desenvolvimento, o desenvolvimento não pode se enraizar se tivermos altos níveis de dívida continuando a crise financeira que tem nos afetado. Adicionalmente, custos de combustível e impactos da parte da mudança climática poderão nos afetar de maneira imprecedente. Se esses desafios continuarem em cheque, um grande dano poderá acontecer às nossas famílias, aos nossos povos e, basicamente, vão ameaçar o nosso futuro. Essa conferência, portanto, agora já acordou que os estados insulares em desenvolvimento vão se juntar numa conferência em 2014. Todos os nossos parceiros poderão ver isso como uma responsabilidade e uma oportunidade para poder responder aos desafios importantes dos Estados-membros das Nações Unidas. Há 20 anos atrás, aqui no Brasil, senhores, num esforço para garantir o sustento e a sobrevivência dos nossos povos, fizemos um compromisso de dar 25% dos nossos recursos marinhos e um percentual igual das nossas áreas de terra para a conservação que deveria acontecer em 2020. Agora, nós temos uma iniciativa do Caribe e precisamos agora instar os países caribenhos a proteger pelo menos 20% de todos os nossos recursos costeiros até 2020. No próximo ano, nós precisamos, na nossa reunião dos líderes caribenhos, desenhar um tipo de financiamento para o setor privado, financiando as práticas e a conservação dos nossos recursos marinhos. Meu governo resolveu fazer a parte das... tentou estabelecer baixos níveis de carbono e ajuda para essas áreas marinhas até essa data. E eu, então, agora, temos a declaração de Barbados sobre a energia que agora também faz parte do engajamento da Rio+, 20. Nós, na Granada, começamos a construção do nosso parlamento chamado Verde. E depois, temos um esforço nacional nesse sentido. Nosso setor privado de turismo também faz aquele setor hoteleiro num esforço de carbono zero, que é pioneiro no mundo inteiro. Nosso setor não-governamental faz programas de desenvolvimento sustentável enraizados na cultura e na comunidade dos recursos naturais da Granada. Portanto, então, fazendo parte do CARICOM, dos países insulares e do resto do mundo, Granada gostaria de adotar essas ideias de políticas aqui expressas que emanaram dessa conferência, incluindo também relações significativas com todos os interessados e participantes. Colegas, senhor presidente, as Nações Unidas é indispensável para o futuro que queremos. Granada considera as Nações Unidas o melhor lugar possível para a tomada de decisão que afeta todo o corpo de política internacional. As Nações Unidas, portanto, tem toda uma legitimidade para ter autoridade buscando consenso, garantindo esse consenso e estabelecendo confiança em todos os interessados globais. Nós nos reengajamos às Nações Unidas. Muito obrigado, Brasil, por termos recebido com tanta amizade e tanto calor humano. Nós aqui reafirmamos o nosso compromisso em erradicar pobreza, baseado, então, na proteção social. O Brasil mostrou até no mundo inteiro, para o mundo inteiro, a audaciosidade desse tipo de compromisso e a realização quase que dele. nós admiramos o progresso feito aqui, com grandes realizações na parte de gênero, na parte de qualidade e no empoderamento das mulheres. Senhor presidente, para o futuro que queremos, de fato, e para o futuro que não só queremos, mas precisamos, teremos uma liderança que é necessária. E vemos essa liderança aqui. Vamos motivar nossos povos para continuar o caminho para o desenvolvimento sustentável e estamos compromissados em atingir o objetivo da Rio+, achindo no nível nacional e em colaboração com os nossos parceiros globais. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço o primeiro-ministro de Granada. Agradeço o primeiro-ministro de Granada. Agora, minha honra, convidar a sua excelência Dmitri Medvedev, primeiro-ministro da Federação Russa, para se dirigir a plenária. Obrigada. Sra. Presidenta, Sra. Presidenta, Excelências, Sras. e Srs. Permita-me começar como convidado. Gostaria de agradecer ao Brasil pela recepção calorosa e a boa organização há 20 anos no Rio de Janeiro, na Eco-92. Os pilares do desenvolvimento sustentável foram definidos e hoje estamos vendo os resultados alcançados pela comunidade internacional e, claro, que o mapa para o futuro. Eu destaco que o desenvolvimento global não é um fim, mas um processo dinâmico do desenvolvimento da humanidade. A globalização cria vantagens, mas também ameaça as novas possibilidades para um movimento, um avanço para resolver questões difíceis que os nossos estados enfrentam. Gostaria de demonstrar a posição da Rússia em todas as questões, inclusive com relação à agenda da Conferência Primeira, a eliminação e a erradicação da pobreza. A Rússia alcançou um certo sucesso ao combater a pobreza nos últimos anos. Comparativamente aos anos 90, reduzimos a pobreza em duas vezes e meio. Aumentamos o acesso a serviços médicos e, como resultado disso, mortalidade materno-infantil foi reduzida. Em duas vezes, estamos prontos para compartilhar nossas experiências com outros países e começamos a implementar programas relevantes e conclamamos a todos para se reunirem nesse esforço. Uma plataforma importante aqui é a plataforma do G20. Somos participantes ativos e nos esforçamos para participar dos programas para assegurar que uma nova recessão global não ocorra fornecendo recursos para fundos internacionais e esperamos que isso permitirá que muitos países possam tratar dos problemas que enfrentam. Precisamos prestar nosso diálogo com o G20 e outros países para levar em conta o interesse de todos os Estados quando decisões estão tomadas sobre a arquitetura econômica global. E o terceiro tópico, a melhor resposta a ameaças do desenvolvimento internacional, novo trabalho, é uma prioridade para políticas econômicas internas. A melhor resposta aqui, acredito, é estabelecer condições que propiciem bons negócios e principalmente para pequenos e médias empresas. E também instituições financeiras estáveis que são importantes e acho que deveria interessante recomendar aos bancos regionais de desenvolvimento para levar adiante essas questões. Devemos criar um modelo sustentável de consumo que permitiria um crescimento estável das economias, assim como enfrentaria as ameaças contra o meio ambiente. Sociedade, economia, natureza estão vinculados e precisamos de um novo modelo de desenvolvimento que permitiria o desenvolvimento do bem-estar da sociedade sem grandes pressões sobre o meio ambiente, o interesse da economia e salvar o ambiente devem estar equilibrados. Além disso, há necessidade de haver crescimento inovador e a chamada economia verde. O crescimento verde da Rússia é um doador ambiental com recursos naturais significativos que ocupam um sétimo do nosso globo. Estamos mantendo nossas responsabilidades, principalmente sob o protocolo de Kyoto e entendo que o G20 e as emissões dos gases da Rússia serão 20% menores do que os níveis de 1990. Contamos com medidas similares serem assumidas por outros Estados. Participamos de um acordo global, um global, repito, que em vez de todas as economias e não economias individualmente participariam. Acreditamos que seria inútil tornar esse processo um processo burocrático. Cada Estado deve seguir voluntariamente o seu próprio plano. O que é importante é que esses planos sejam divulgados e suas integridades sejam o suficiente para alcançarmos as metas de desenvolvimento global e que haveria melhores práticas e tecnologias da economia verde. A ONU e as instituições internacionais financeiras devem desempenhar o papel de destaque. Agora, o número 5, uma série de questões com relação às florestas e os recursos hídricos. Nosso país tem 19% de recursos florestais globais e um percentual significativo de recursos hídricos também. e entendemos a responsabilidade e entendemos que como vamos reter esse potencial depende não somente dos cidadãos e condicionará o seu futuro e também o futuro do mundo. Damos especial atenção para reduzir o impacto ambiental e também a reciclagem. E aqui estamos no início desta jornada. O que acumulamos durante o período soviético, ou seja, danos ambientais significativos, estamos trabalhando com a parceria público-privada e acreditamos que com as ONGs e cidadãos também devem se envolver em todos os níveis do trabalho do governo. Atualmente, há quase 80 ONGs ambientais, inclusive a Greenpeace e o WWF na Rússia. E eu diria que às vezes as organizações ambientais podem ser parceiros difíceis, mas é por isso mesmo que o governo deve apoiá-los. Também é importante apoiar a coordenação no uso dos oceanos no mundo. As atividades neste meio devem existir em convenções, as convenções sobre os oceanos. A nossa convicção à Rússia é participar ativamente em todas as discussões e questões sobre o uso sustentável e a manutenção da biodiversidade nos oceanos dentro do contexto dos grupos especiais de trabalho. Em sexto lugar, o que é importante para a economia russa são os combustíveis, como vocês devem saber, e aqui somos inovadores em altas tecnologias e outras tecnologias inovadoras neste setor. E é por isso que acreditamos que é de enorme importância dar atenção ao desenvolvimento sustentável das grandes cidades. Também acreditamos que uma boa relação com o meio ambiente é um fundamento importante para o futuro. Atualmente, estamos implementando programas de energias renováveis e implementando tecnologias diferentes. A parte energética da nossa economia é bastante elevada, mas estamos conseguindo reduzir 4% por ano. Também achamos que para insegurar a política energética nos grandes países do mundo e na Rússia, desempeia uma responsabilidade. Somos um grande fornecedor de recursos energéticos e isso nos ajudará a conseguir o uso de energias renováveis em uma escala global. E a segurança energética na Rússia é da maior importância. Sétimo, precisamos de acordo e coordenação internacionalmente, assim como em diferentes regiões, é no monitoramento de processos ambientais perigosos, a prevenção de catástrofes naturais que ocorreram frequentemente nos últimos anos e mitigar seus impactos. Nós queremos uma iniciativa para trabalharmos nisso no nível internacional. Oitavo, a Rússia está pronta para desempenhar um papel de liderança para assegurar mais os objetivos de desenvolvimento global, segurança alimentar, devemos prevenir a escassez de alimentos e acreditamos que as plataformas agrícolas devem ser intensificadas nos próximos anos e conclamamos a todos os investidores e parceiros interessados para participar. Isso tem a ver com investimento e tecnologia. Nono, para responder a todas as questões, não podemos esquecer quanto o mundo mudou durante a crise global. Infelizmente, a crise ainda persiste e coincidiu com o período de um grande aumento no número de redes sociais e também a velocidade na qual informações são transferidas e também empregos entre países, uma condição que talvez não era muito desejável para a economia global, como o protecionismo e a necessidade de financiamento e vulnerabilidade política de muitos países internacionalmente e nacionalmente. E uma resposta global deve ser fornecido o princípio de responsabilidade de todos os participantes da economia global e nos processos políticos. Esta é a nossa posição e conclamamos os nossos parceiros e que irá nos orientar no futuro e finalmente há uma verdade simples que somente em conjunto e juntos poderemos tornar o nosso mundo mais amigável, mais seguro, mais confortável para a geração atual e as gerações futuras. Temos que dizer humildemente que temos seguido esse caminho e conseguimos muito no que diz a respeito aos objetivos de desenvolvimento do milênio, mas ainda não fizemos todo o possível. Não tenho dúvida de que todos nós podemos fazer mais e sermos mais bem-sucedidos. Desejo a todos todo sucesso. Obrigada. Agradeço ao primeiro-ministro da Federação Russa. É minha honra convidar a sua excelência Abdelilah Benkirani, primeiro-ministro do Reino do Marrocos, para se dirigir à plenária. Em nome de Deus, misericordioso, louco de Deus e aos profetas e todos os profetas de Deus. senhor presidente, permita-me expressar meu prazer e apreciação e agradecimento a todos os participantes presentes aqui e, através do senhor, à presidenta do Brasil, reconhecida no mundo inteiro, porque as nações sabem e valorizam os presidentes que trabalham em prol dos seus povos. Permitam-me também, senhor, nesta conferência, 20 anos depois da primeira cúpula da Terra, Eco 92, eu gostaria de dizer que todos nós aqui concordamos que a Terra inteira corre perigo, nossos mares correm perigo, os peixes, as espécies vivas na Terra, as florestas, a camada de ozônio corre perigo, corre perigo, afinal das contas, o ser humano, então concordamos e estamos cientes disso, já há muitos anos sabemos disso e, entretanto, não me parece que fizemos nada tangível. Interrompemos a terceira reunião plenária da cúpula dos chefes de Estado e governo da conferência Rio Mais 20 para transmitir imagens ao vivo de um almoço que acontece aqui no Rio Centro. Ouvimos agora o vice-presidente do Brasil, Michel Temer. Acompanhe. Senhoras, chefes de Estado, chefe de governo, uma vez que a presidente Dilma Rousseff está numa reunião de emergência reunida com chefes de governo e de Estado da América do Sul e daí a razão neste momento da sua ausência. senhoras e senhores senhoras e senhores senhoras e senhores secretário das Nações Unidas, senhor Shah Dukang, senhoras e senhores, estou aqui excepcionalmente por nome do presidente da república, senhora Rousseff, que está atendendo uma reunião importante com representantes da América do Sul. Uma reunião emergente que força ela não estar aqui. portanto, eu quero, em nome da presidente Dilma, em nome do governo brasileiro, em primeiro lugar, agradecer a presença dos senhores e senhoras, chefes de Estado e de governo, que prestigiam o Brasil e esta conferência com a sua presença. Estou seguro de que o que motiva e inspira tão expressivo grupo de líderes mundiais a se reunirem aqui no Rio de Janeiro é o sentimento generoso de responsabilidade com o futuro da humanidade e com os graves problemas que enfrentamos coletivamente. Eu estou seguro de que o que motiva e inspira este grupo de líderes aqui é este engajamento com o futuro da humanidade. Somos conscientes dos grandes desafios que se colocam diante de nós e temos clara percepção de nossas responsabilidades para o atual e as futuras gerações. Nós estamos conscientes dos desafios que estamos enfrentando e nós estamos conscientes da importância de nossas ações para as futuras gerações. Senhoras e senhores, vinte anos após a Rio 92 estamos reunidos em torno de uma agenda mais complexa do que aquela que nos juntou naquele ano. Senhoras e senhores, 20 anos depois da Rio 92 estamos reunindo aqui com uma agenda e um programa que é muito mais complexo do que a primeira naquela época. Duas décadas atrás unimos conceitualmente o desenvolvimento econômico à proteção ambiental. e o problema ambiental. Compreendemos que não se pode buscar o crescimento econômico a todo custo sem nos preocuparmos com a proteção da base física que permite o próprio crescimento. e o desenvolvimento. We understand that we cannot search for economic growth at any cost without being concerned by the physical basis that enables it. 20 anos depois sabemos que a integração da dimensão social às dimensões ambiental e econômica é requisito inelutável para a sustentabilidade do desenvolvimento. 20 anos depois Crescer, incluir e proteger tem de se transformar verdadeiramente no paradigma de atuação. To grow, to include and to protect need to become the paradigm of integration. Essa concepção de desenvolvimento sustentável deixou de ser conceito ou pura utopia. This concept of sustainable development is not anymore just a utopia. Governar exige ideias, mas não se governa só com ideias. É preciso agir. To govern, we need ideas, but we cannot do it only with ideas. We need to act. Nesse sentido, os países em desenvolvimento têm encontrado caminhos próprios com soluções criativas para enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais. In this sense, developing countries have been fighting their own ways to face and to find sustainable development and fight what's troubling the world. today, many of those countries are real drivers of global growth. The models applied by those countries have nothing to do with conservative policies of the past. Sua construção só foi possível depois do longo aprendizado que fizemos em nossa história recente, quando fomos capazes de vencer a recessão sem comprometer nossas contas nacionais. economias. This was possible only after this learning curve in the past years which allowed us to face recession without compromising our national economies. e de crescer expandindo o emprego e a renda e protegendo o meio ambiente. And also it enabled to grow expanding income and jobs and protecting the environment. Prezados amigos e amigas, depois de meses de discussão fomos capazes de chegar a um importante e sólido documento consensuado. Dear friends, after months of discussion we were able to reach a consensus document. Não aceitamos as críticas de alguns de que nossos acordos são limitados, insuficientes. We do not accept the criticism of some people who say that our agreements are limited or insufficient. Sabemos o quão difícil é lograr consensos entre mais de 190 países, especialmente em momentos de crise como aquele que vivemos atualmente. We know how difficult it is to reach consensus among more than 190 countries, especially in a moment of a crisis such as the one we are going through. Estamos seguros no momento que esse acordo é muito ambicioso e inovador. We are sure now that this agreement is very ambitious and innovating. Várias foram as conquistas obtidas, como por exemplo o lançamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a criação do foro de alto nível para acompanhar sua implementação, o fortalecimento e upgrade do programa das Nações Unidas para o meio ambiente. We are aware of all the advantages we have obtained, especially supporting sustainable development goals and the creation of a fund to implement these goals and also the strengthening of the UN initiative in this sense. Assim também a adoção do Plano Decenal de Produção e Consumos Sustentáveis e a decisão sobre a negociação de um tratado sobre a proteção da biodiversidade marinha no alto mar para citar apenas algumas das conclusões. Thus, this 10-year plan of sustainable production and consumption and the agreement on marine biodiversity were just a part of this bigger agreement. The document offers us a solid path enabling us to walk forward even when we are in the middle of a crisis. A Rio Mais 20 abre novos caminhos. As tarefas que daí decorrem devem ser assumidas com responsabilidade pelos líderes políticos do mundo e pela sociedade civil. Rio Plus 20 is offering us new paths, but the tasks must be taken by the politicians and the civil and the civil society in the world. Quando, em muitas partes do nosso planeta, a declaração ambiental, a recessão, o desemprego, o racismo e a exclusão social minam a confiança de milhões de homens e mulheres, sobretudo jovens, é fundamental dar um sinal responsável de esperança em relação ao nosso futuro mas também ao nosso presente. Quando, em muitas partes do mundo, vemos degradação, recessão, vemos despoio e racismo endando as esperanças de muitas pessoas, é muito importante oferecer uma palavra de esperança. um futuro que não devemos esperar passivamente que nos chegue por obra ou acaso, mas que deveremos construir em nossas mãos e com a força de nossas ideias. A future we should not wait for passively but we should build it with our own hands. É em nome desse futuro que, em nome do governo brasileiro, em nome da presidente Dilma, convido todos a erguerem suas taças para brindarem à democracia, à paz mundial, ao desenvolvimento sustentável e ao êxito desta conferência. Em nome desse futuro, em nome do governo brasileiro e do presidente Dilma Rousseff, eu convido todos a tosse por esse desenvolvimento sustentável e todas as iniciativas que estamos forçando aqui. Muito obrigado por suas presenças solidárias aqui no Rio de Janeiro. Thank you all for attending this meeting here in Rio. Obrigado. Obrigado.